São 4 horas e 30 minutos e a partir de hoje, durante toda essa semana, a gente vai exibir uma série de reportagens sobre esse período lindo que as mulheres vivem, que eu estou vivendo nesse momento e que muitas telespectadoras também estão passando porque elas me contam ali nas redes sociais ou quando me encontram pessoalmente. A gente vai falar sobre as descobertas durante esses 9 meses de gestação e a primeira matéria é sobre um assunto muito importante que é sobre a saúde da mãe e do bebê e os exames que são necessários e imprescindíveis para que a gestação ocorra da melhor forma possível e que o bebê nasça saudável. Então, quero convidar vocês a acompanhar o primeiro episódio dessa série. Quando você descobre que está gerando uma nova vida, a primeira e maior preocupação é quanto à saúde do bebê. Por isso, é tão importante procurar imediatamente um obstetra e começar o famoso pré-natal. Bom, nesse período da gestação, tudo que a mamãe quer é que seja o mais tranquilo possível, que o bebê esteja sempre saudável e, para garantir isso, é muito importante fazer o pré-natal. Eu estou aqui com a doutora Cristine, que ela é obstetra, especialista em medicina fetal. Existem vários exames durante esse pré-natal. Os primeiros que são feitos ali são exames de sangue, para saber como é que está o corpo da mãe, o que ela precisa adquirir para melhorar a qualidade da saúde do bebê. Então, o pré-natal, o objetivo é diminuir riscos para o binômio materno-fetal. Como a gente estava conversando, acaba que o bebê e a mãe são uma coisa só durante essa gestação. E, a partir daí, a gente faz o controle do pré-natal com exames ultrassonográficos e exames laboratoriais. Principalmente, exames de sangue e de urina. Os de sangue vão incluir hemograma, saber se a mãe tem alguma anemia, a glicemia, se tem algum risco para diabetes gestacional, ou se a mãe já era diabética. Verificar a questão de sorologias, então, toxoplasmosis, citomegalovírus. E, também, exames de urina, ver se tem alguma infecção urinária que possa estar causando um parto prematuro. E, a partir desses exames, o obstetra vai bolar uma estratégia para diminuir riscos maternos e fetais. E aí, tem um momento que toda mamãe gosta muito, que são as ultrassons, que a gente consegue ver o rostinho, ver o batimento do coração. Mas, mais do que isso, existem duas que são muito importantes em períodos específicos da gestação. Então, a primeira ultrassom, que a gente não pode perder a data, que é, assim, uma data bem chatinha, que a gente fica bem no pé da gestante, é o morfológico do primeiro trimestre, que ele tem que ser feito entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. Não pode ser antes nem depois. Por que isso? Porque, nesse exame, a gente analisa a translucência nucal, que é a TN, o osso nasal e o ducto venoso. Então, com esses dados, a gente analisa risco de síndrome. Toda gestante deve fazer, não apenas aquelas mais velhas ou aquelas que têm algum risco para a síndrome. Todas precisam fazer. E aí, o outro super importante, a ultramorfológica, é o do quinto mês. Algumas pacientes, elas se equivocam um pouco, elas pensam assim, ah, se eu perder o do primeiro trimestre, eu faço o do segundo. E são coisas diferentes, são necessários os dois exames. O do quinto mês é de 20 a 24 semanas. E esse exame, ele vai me falar sobre alterações estruturais do bebê. Então, se tem pé torto congênito, se a boquinha está bem formada, se tem o lábio leporino, se a parede abdominal está fechada direitinho. São análises diferentes, então é importante os dois. O Ministério da Saúde, ele coloca como a quantidade de exames primordiais, três exames, um a cada trimestre. Mas, se você tiver que escolher um, é o morfológico do segundo trimestre. Por exemplo, pessoas que não têm acesso à saúde, ou que moram em lugar muito longe, só tem uma oportunidade de viajar para a capital e fazer um exame, se tiver que escolher um só, o morfológico do quinto mês. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 1% dos bebês nascem com problema no coração. E hoje, eu descobri que existe um exame mais detalhado, justamente para detectar alguma coisa durante a gestação. E eu estou aqui com o doutor Antônio Carlos. Doutor, é um número alto, né? Realmente é um número alto. No estado do Amazonas, se a gente for pegar o que foi de nascidos vivos ano passado, 60 mil crianças nascendo e 600 casos de cardiopatia. Dessas cardiopatias, 30 a 40% vão precisar de cirurgia no primeiro ano de vida. Então, essa é a importância desse exame, do ecocardiograma fetal. Um exame realizado na barriga da mãe, para detectar defeitos de coração no neném. E agora a gente vai ver como é que está o coraçãozinho da Maitê. Vamos lá? Vamos lá. Ele é um exame tipo um ultrassom, parece um ultrassom, uma máquina de ultrassom. É colocado gel na barriga da grávida e feito as imagens no coração. Para a gente detectar possíveis defeitos na estrutura do coração, nas válvulas, nas artérias, nas veias ou na própria função do coração. A finalidade maior é a gente detectar com antecedência os problemas. E é lógico, existem problemas graves e existem problemas não tão graves. Os gravíssimos, vamos dizer assim, existem alguns tipos de intervenções que são feitos dentro da barriga da mãe, que vai salvar o neném, realmente. Existem defeitos graves que a gente vai detectar o problema e vai saber que esse neném precisa de uma cirurgia na primeira semana de vida. E aí, doutor Antônio, tudo bem com o coraçãozinho da Maitê? Tudo bem, tudo perfeito. O coração da Maitê, todas as estruturas normais. Foi um prazer conhecê-la e que em 2019 o coraçãozinho da Maitê continue batendo muito perfeito. Amém. É um alívio, né? Saber que está tudo bem. Obrigada, doutor. E obrigada por passar essas informações para outras mãezinhas também que estão grávidas e que podem aí, né, lutar pela qualidade de vida dos bebês. Obrigado a você pela oportunidade. Muito bem, a nossa intenção é justamente mostrar para vocês que têm algumas dúvidas em relação a esses exames, principalmente os exames de ultrassom, que são mais diferentes, quantos são necessários, quais são importantes de se fazer. E poder deixar a cabeça da mãe mais tranquila e mais informada também, porque eu sei que quando a gente descobre que está grávida, vem um monte de informação, a gente não sabe o que fazer, o que procurar, por onde começar. Agora, é muito importante, independente de ser na saúde pública ou na rede privada, você procurar fazer esses exames para garantir a sua saúde e a saúde do bebê. O pré-natal, gente, tem que ser feito, independente do momento que você descubra essa gestação. E amanhã, na reportagem, a gente vai passar para a fase do parto e te mostrar qual é a função da doula. Então, ainda tem mais um recadinho especial, porque, olha, você que está aí à espera de um bebê também, o Magazine, em parceria com a Bebê Legal, vai te presentear com um enxoval completo, gente. Agora, como é que faz para participar? Seguinte, você tem que mandar um e-mail, anota aí, magazine.com. Você vai enviar um e-mail contando para a gente a história, né? De como está a sua gestação, por que você merece ganhar esse kit enxoval. Ah, mas aí eu estou vendo a matéria e aí eu vou mandar para a minha cunhada que está grávida. Posso? Pode. Desde que você comprove que ela está grávida e coloque o telefone, gente. É muito importante que, além de contar a história, vocês coloquem o número do telefone de vocês para que a gente possa entrar em contato. Então, você vai mandar a história contando aí por que você merece ganhar esse kit, quantos meses você está. Não esquece o contato, pelo amor de Deus. Se puder mandar mais de um número de telefone, melhor ainda, porque o resultado da promoção a gente vai sair na quinta-feira, que a gente vai fazer o sorteio, e na sexta-feira o vencedor, a vencedora já vai vir receber aqui ao vivo no Magazine. Então, manda a sua história, magazine.com, conta lá com detalhes. Coloca nome e, principalmente, número de contato por telefone. Aí, na sexta-feira, a gente vai escolher a melhor história. E na sexta, a pessoa já vai estar aqui para receber o seu kit. Eu quero conhecer essa gravidinha pessoalmente. E olha, agora eu tenho uma notícia e um recado para você que acompanha o Magazine, que quer deixar seu cabelo liso, maravilhoso. Eu estou até com meu cabelo bem liso hoje, em homenagem aqui a esse shampoo mais liso da Bio-Estrato, porque ele vai ser um aliado para deixar a sua escova mais lisa e durar mais tempo. A Bio-Estrato, você sabe, né? É uma marca de excelência em tratamento capilar. E criou uma fórmula inovadora, que é anti-umidade, maravilhosa para esse período de chuva que a gente está vivendo, viu? E tem uma tecnologia que se chama SiliX. O que essa tecnologia faz? Ela memoriza o alinhamento dos fios e aumenta a durabilidade da escova. Inclusive, testes de laboratório comprovam fios três vezes mais lisos, mais brilhantes. E olha, não tem química no produto, tá? E seu cabelo ainda vai ficar sem frizz. Ah, eu sou cacheada e aí eu quero fazer uma escova para esse fim de ano. Eu quero que meu cabelo dure mais nesse formato da escova, fique bem lisinho. Essa linha, então, é perfeita para potencializar o efeito e a duração da escova. E depois, basta você lavar seu cabelo, que seus cachos vão estar de volta lindos e maravilhosos, porque essa linha não tem química e ela não altera o formato do fio. Então, chegou aí para te ajudar? Mais liso da Bio-Estrato. Fios três vezes mais liso e sem química. E você que já tem o cabelo meio ondulado ou aquele liso, meio indefinido, essa linha você usou, seu cabelo já vai ficar mais liso também. E esse produto aqui, o spray pré-escova, é maravilhoso para quando você for ao salão ou quando você for secar em casa mesmo, aplica antes, porque ele vai fazer, vai te ajudar no processo da escova e vai manter o seu cabelo mais liso por mais tempo. E olha, agora eu vou correndo aqui para a nossa tela da cozinha, porque a gente tem informação ao vivo sobre a diplomação dos eleitos no pleito de 2018. José Augusto já está lá no Tribunal de Contas, trazendo as informações. Boa tarde, José. Conta para a gente como é que está aí a movimentação nesse momento. Boa tarde, Ludmila. Eu estou aqui no auditório do Tribunal de Contas do Estado. Começou a ter mais ou menos uns 10 minutos a solenidade, a cerimônia de diplomação dos eleitos de 2018. Nesse momento, a mesa está sendo composta. Temos ali o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, João Simões. Ao lado dele, o vice-governador Bosco Saraiva, que nesse ato representa o governador Amazonino Mendes, que não pôde comparecer na solenidade. Vale lembrar que essa cerimônia é importante, Lud, porque ela marca o fim. É como se fosse o capítulo final do processo eleitoral de 2018. Desde a fase de convenções partidárias, depois de registros de candidatura, a campanha propriamente dita, as eleições, o julgamento das contas. E estão aqui, nesse momento, os 36 nomes, as 36 pessoas que foram escolhidas pelos eleitores amazonenses que possuem as contas julgadas já pela justiça eleitoral, estão aptos a assumirem os seus respectivos mandatos em 1º de janeiro de 2019. Relembrando que temos aqui à frente, nessas cadeiras douradas, mais à frente, os 24 deputados estaduais eleitos, mais os 8 deputados federais, dois senadores, além do vice-governador e do governador eleito também. Ludmila. Muito obrigada, José. Eu sei que você vai permanecer aí durante essa cerimônia e a qualquer momento nós podemos voltar com imagens e informações ao vivo da diplomação que está acontecendo agora, nesta tarde, lá no Tribunal de Contas para os eleitos do pleito de 2018. Então, a qualquer momento, voltamos com mais informações. Obrigada, José Augusto. E, gente, no próximo bloco a gente também vai conversar aqui. Eita, que programa hoje está maravilhoso, cheio de coisas interessantes para falar para você de notícias e quem vai estar aqui comigo ao vivo é a apresentadora do Acrítica na TV de uma forma que você ainda não conhece, porque ela canta e canta muito e ela participa do Canta Comigo especial de hoje à noite. E, olha, deu um show. Daqui a pouquinho eu vou falar como é que você pode assistir, como é que você pode votar para, quem sabe, ela levar esse prêmio. Fica ligadinho que depois do intervalo eu estou de volta.